E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre um mangá que eu li recentemente, acredito que ainda seja ineto no Brasil. Eu nunca havia ouvido falar sobre esse mangá antes, mas tava passando na Comic Shop quando eu vi esse mangá na vitrine, né, me chamou a atenção. Li, achei interessante e decidi falar um pouquinho com vocês aqui no Comic Zone. Estou falando sobre Noin, né, e pelo visto esse vídeo vai ser desmontetizado porque eu vou ter que falar as palavras nazismo, nazista, Hitler, tá certo? Então, desculpa aí, YouTube, mas não tem como falar sobre esse mangá sem citar essas coisas aí. Sim, amigos! Vamos falar sobre um mangazinho de nazista aqui. Vamos falar hoje sobre Noin. Eu acho que é esse o título, tá certo? Eu não sei falar alemão, então eu não sei como é que se pronuncia. Eu tenho a impressão que está correto, mas quem falar alemão por aí, por favor, me corrija se eu estiver errado. Noin, que é o número ordinal nono, né? Eu não conheço muitos mangás que têm essa temática de nazismo, tá? Eu sei que os japoneses, nos seus mangás e animes, eles pegam bastante a estética nazista, né? Até o Dragon Ball mesmo, se você pensar, na primeira fase tem o exército da Red Ribbon, né? O RR, que lembra bastante SS, e o próprio General Blue, que agora que eu estou vendo a capa, lembra bastante esse cara aqui, né? Ele tem aquele uniforme... ele é praticamente um nazista, só que no lugar da SS nazista tem o RR, né? Então, isso é utilizado, esse recurso da estética nazista, em diversos mangás e animes. Mas o mangá que fale sobre nazismo pra criar uma obra de ficção, essa aqui é a primeira, tá certo? É claro que a gente tem as obras lá, os três Adolf, né? Do Osama Tezuka, a gente tem do Mizuki, nós temos também o Hitler, que também fala sobre o nazismo, mas é uma história mais biográfica, mais histórica, né? Mais baseada em fatos reais, mas utilizar esse período da Alemanha nazista pra contar uma história de ficção, esse aqui é o primeiro, tá certo? Que eu leio. Então, o que acontece? Essa história aqui se passa na Alemanha em 1940, né? Em plena Segunda Guerra Mundial. Existia um projeto em que eles colocavam o DNA de Hitler em 13 crianças. A gente não sabe muito bem qual era o objetivo, tá? Será que era pra guardar uma cópia do Hitler caso ele fosse morto? Enfim, nesse primeiro momento a gente ainda não sabe muito bem a razão por trás desse projeto, que a gente sabe é que espalhado por toda a Alemanha existem 13 crianças que têm o sangue de Hitler, né? Mas em determinado momento eles decidem acabar com esse projeto e matar essas crianças e matar qualquer um que conheça essas crianças. A gente também não sabe o motivo por trás da decisão de acabar com esse projeto, né? Então existe uma criança que é o Nono, né? Que dá título ao quadrinho Noin, que tá sendo perseguido, né? Então os soldados nazistas vão lá na vila dele e matam todo mundo porque conhecem esse garotinho. Só que o garotinho consegue fugir graças ao seu Wand, né? Wand, eu acho que fala em espanhol. É, espanhol. Em alemão. Que é o seu protetor, né? Cada uma dessas crianças tem um Wand, né? Uma pessoa que foi designada para proteger. E, inclusive, o Wand, do Nono, é esse cara que aparece aqui na capa e o nome dele é Tel Becker, né? Impossível não lembrar do saudoso Tel Becker, Casa dos Artistas, né? E daí o Tel Becker, ele fala que... Eu não consigo falar Tel Becker e ficar sério, né? Esse nome foi algo que me desconectou um pouco da leitura. Mas, enfim, o Tel Becker disse que não vai entregar o garoto de forma nenhuma e que a única pessoa que pode tirar ele do posto de proteger aquela criança é o próprio Hitler, né? Então ele pega a criança, o Nono, e sai foragido tentando salvar a vida do moleque, né? Então é isso. Esse primeiro momento, existem as três crianças. A gente não sabe por que foram criadas. Elas têm o sangue do Hitler, mas agora eles decidiram matar todas as crianças e o Tel Becker vai proteger a todo custo a vida do pequeno Noin. A arte desse mangá... Ó, já abri até no Hitler aqui. A arte desse mangá me lembra bastante o Blade, a Lâmina do Imortal, sobretudo nas páginas de ação, né? Mas me lembra, sobretudo, o Blame, né? Eu não me lembro o nome do autor, mas esse traço que é um pouquinho mais sujo, bem dinâmico, me lembra bastante aquele mangá. É uma arte bastante bacana. E eu normalmente gosto quando as coisas são um pouco mais claras, mas eu admito que ter esse bocado de ponta solta nesse primeiro volume me deixou definitivamente com vontade de ler a segunda parte e ver o que é que vai acontecer, né? Eu não vou contar muito mais o que tem aqui pra que você leia, se você tiver vontade, mas eu recomendo, acho bem bacana, né? Não existe uma glorificação dos nazistas. Pelo contrário, existem os nazistas retratados como o mal absoluto, né? Tem até um doutor aqui que é um canibal, velho. Então você imagina um médico nazista canibal, velho. Caralho, isso aqui é badass, né? Então tá aí essa minha dica da semana. Noin, essa edição aqui é a edição francesa da Picard Edition, né? Como eu disse, acredito que isso aqui seja ainda ineto no Brasil, mas fica aí a minha recomendação pra que você procure os scansinhos, né? Caso queira ler o Noin. Beleza, agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não se esquece de deixar aquele bom. E vale a pena se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone. E vale a pena.